CURSO DE BATALHA ESPIRITUAL Dia 29 do 4, às 10h30 da manhã, nós teremos o Cristão Contagiante. O tema será, como comunicar a mensagem de Deus. Venha, não perca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia 19 de maio, nós teremos a nossa Feira das Nações, das 10h às 7h da noite. Aqui na Quarta Igreja de Batista. Teremos nosso Café Literário com palestras. Barracas com comidas diferenciadas. Vai ter churrasco, vai ter suco. Hambúrguer. Bata frita. Açaí. Teremos a barraca de doces com grande variedade. Não percam. Será maravilhoso. Alô? Alô, tudo bom? Tudo, o que você é? Tô bem também. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Eu tô te ligando pra te avisar que vai ter acampamento da família da Quarta Igreja Batista do Rio. Sério? Vai ser lá no CITI, Maranata, em Xerém. Quando vai ser? Do dia 1º ao dia 3 de junho. O que vai ter? Vai ter muita coisa boa lá. Piscina com toboágua, lago artesanal, quadro de esporte e uma vasta área verde. Vai ser muito legal. Qual o preço desse evento? Apenas R$ 250,00 por pessoa. Se você tá interessada, já reserva sua vaga logo com o Ministério de Família. Eu vou correndo lá. Obrigada por me avisar. Nada, vai lá. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu vim pra... Eu vim ligar pra... Eu liguei pra... Aí fica difícil.